por uma causa que você escolher tipo animais abandonados tipo isso gostei agora o pagamento pode ser muito mais que um pagamento não importa se a compra é grande ou pequeno todas ajudam tchau você disse alguma coisa não só disse obrigado selecione a sua causa no site e participe o que é isso Você pode ouvir a música que quiser agora Pode transformar seu carro em negócio próprio agora Pode falar com todo mundo agora E para você poder também reinventar sua relação com os bancos O Banco Agipan agora é Agibank O banco que já nasce digital e completo Agibank é tão simples que o número da sua conta é o número do seu celular Para abrir sua conta é só baixar o aplicativo Agibank, para você, é agora Alô Pirula, por favor comparecer no palco principal Proprietário do carro Proprietário de um chevette prata Placa final 32 Por favor comparecer no palco principal Então, boa tarde Vamos começar aqui esse... Oi? Ué, vai? Tem que começar como? Não sei Chama as pessoas Eu vou começar com boa tarde Para as boas pessoas que já estão aqui E informar o que vai ter para quem está vindo agora Boa tarde a todos Esse painel Ele é um painel Que eu não sei se ele estava na programação de todos Mas basicamente o que a gente vai falar aqui é sobre Informação científica na internet E essa ligação com os influenciadores digitais Principalmente com o YouTube Dentro dessa história toda Porque o que tem acontecido? Primeiro, então para chamar quem talvez esteja perdido aí ouvindo Nós vamos falar aqui de tretas Vamos falar de terra plana Vamos falar, o que mais? De nazismo de esquerda O que mais? Geocentrismo Isso tudo? Geocentrismo Quer dizer... Reptilianos Reptilianos no governo Então, basicamente esse é o mundo que a gente tem vivido hoje Que é de muita informação E muitas ideias Que para alguns pode parecer malucas E para outros não tanto E é isso que assusta na real Então, o caso da terra plana é uma delas Da onde surgiu isso? Como ela veio? A gente não vai a fundo porque não tem tempo Mas é um caso muito interessante Da onde veio isso, né? Porque se não fosse plana Não chamava planeta Chamava boleta Tá aí um dado que ninguém pode negar Então é isso E para depender Existem alguns casos que a gente tem percebido Que é o seguinte Nós, enquanto geradores de conteúdo E eu já vou nos apresentar Nós temos visto Influenciadores digitais Empresas e tudo mais Tentando entrar Dentro... Tentando se utilizar Um dado de conteúdo científico Barra educativo Para se legitimar Enquanto Conteudista Enquanto gerador de conteúdo A gente percebe Esse tipo de movimento Mas a dúvida é Será que esses caras Estão fazendo do jeito certo? Caso um desses caras Grandes errem O erro vai ser pior do que A emenda vai ser pior do que o soneto Então Isso é uma pergunta que nós Enquanto Conteudistas de ciência Nós temos E a gente fica se perguntando muito Tá? Então nós vamos contar alguns casos E tentar pensar Como resolver isso Como melhorar esse tipo de conteúdo Tá? Então eu sou o Rafael Bento Eu trabalho com Dentro da Númina Labs Que é uma empresa de geração De conteúdo de ciência E nós gerenciamos Algumas redes A rede Science Blogs De blogs de ciência E a rede Science Vlogs De canais de YouTube De ciência Então nós temos Esse selo de qualidade Para canais de ciência Dentro do YouTube Tá? Dentro dessa rede Nós temos O canal do Do Felipe Figueiredo Que é YouTuber Podcaster Professor Formado em História Do Nerdologia de História E do Xadrez Verbal Podcast YouTube E canal do YouTube E aqui eu tô com a Sabine Rigueto Que é Jornalista de ciência Trabalhou Trabalha pra Folha Ela faz o ranking Universitário da Folha Tá envolvida Muito com educação Também Ela tem especialização Doutorado em educação E nós vamos fazer Esse papo aqui Eu vou fazer mais A mediação Tá? Então É isso Felipe Por que as pessoas Estão Relativizando Tudo Agora? Principalmente na área De História A gente tem visto isso Antes de qualquer coisa Queria agradecer você Pelo convite A Sabine Pela presença O meu microfone Tá fechando Não sei Acho que eu sou burro A Rita Da organização Queria dizer que O evento Aqui no palco Não saiu Na programação De todo mundo Por culpa Do Thales Então a gente vai ter Dez minutos Extras Pra compensar Viu Thales? Não sei onde você está Mas agora Falando sério Essa pergunta De por que Relativizar Tudo A internet Querendo ou não Ela E eu Estou Super Confortável Com isso A finalidade Principal Dela Ainda é E acho que será Durante muito tempo O entretenimento Então Você vai lá Trabalha Estuda Pega busão lotado Pega metrô lotado Se ferra o dia inteiro Você quer chegar em casa Quer assistir lá Um vídeo de humor Que você gosta Você quer jogar online Você quer dar uns tiros Em alguém Entendeu? E é melhor que você Dê um tiro no videogame Do que na vida real Eu particularmente Acho isso Você discorda Mas Então A internet Ela é usada Mais pra entretenimento Com Esse volume Enorme De entretenimento Você vai ter Páginas Você vai ter Canais Blogs E tudo mais Que vão tentar Unir As duas coisas Informação E entretenimento Se você faz isso Se você faz isso De uma forma Ruim Ou Com intenções De acordo com o que você Pensa Você acredita O seu entretenimento Às vezes pode ser Simplesmente E isso Isso também Não tem problema Você fazer a sátira Você fazer a chacota Você acaba Misturando O que é entretenimento O que é conhecimento E Caso o público Que Consuma isso Tenha uma Boa formação Não tenha A informação Correta Ou não tenha Muito interesse Nisso Ele vai acabar Comprando a ideia De forma Mais ou menos séria Então Por isso Que eu acho Que hoje No campo Todos os campos Do conhecimento Vamos falar Conhecimento Porque senão A gente vai começar Numa discussão Se o que é ciência Ou não Campos do conhecimento Campos educativos Você vai começar A misturar Meme Com conhecimento Você vai começar A superficializar As coisas Que claro Pra você fazer Uma piada Vale Só que vai ter A pessoa Que vai começar A interpretar isso Não como uma piada Mas como um Conhecimento Que é um pouco O caso Da terra plana Óbvio Coisa da terra plana Ela tem várias origens Ela é muito mais antiga É uma interpretação Literal De alguns trechos Da bíblia Inclusive Porém Ela ganhou força Alguns tempos atrás Por conta De um cara Que fez a página Pra sacanear Fala Vou fazer uma página Dizendo que a terra é plana Vou ver quem vai ser Trouxa de acreditar Bem-vindo à internet Teve muito trouxa Que acreditou E compartilhou E passa a defender Isso com exidentes Se tem algum De vocês Aqui é o caso Eu não quero ofendê-lo Quando você chama De trouxa Quando falo trouxa É apenas uma constatação Mas Então eu acho Que começa por aí Esse problema Do conteúdo Não é um problema Você fazer uma linha Você fazer um conteúdo De entretenimento Que seja educativo Você usar o entretenimento Pra propósitos educativos É ótimo Tanto que é algo Que eu busco fazer Então por exemplo Dando um spoiler aqui Semana que vem Qual vai ser o tema Do Neurodologia de História? Os Panteras Negras Por conta do filme Pantera Negra Que vai estrear Daqui a duas semanas Agora Seria diferente Eu pegar o filme Pantera Negra E Não sei Aproveitar isso Uma situação Pra Pra você fazer Uma distorção Ou pra Ou então você fazer Uma piada Tão fora da realidade Que as pessoas Acreditem naquilo Então eu acho Que o problema Começa aí Por essa Por muitas pessoas Não saberem A linha Entre entre Entretenimento E conhecimento Entre o que é piada E o que é Um fato Uma observação Ou um dado empírico Isso é um ponto um Aí eu queria ir Pro ponto dois Que é Por que grandes Influenciadores Têm investido Nesse tipo De conhecimento Já que as pessoas Só querem se entreter Cito alguns casos O próprio Nerdologia Ele nasceu De um canal De entretenimento De um podcast Do canal Do Nerd Office E eles Foram pra esse lado Quer dizer As pessoas Não estão querendo Estritamente Se entreter Ou talvez Elas queiram Algum conteúdo Por que isso acontece O Castanhari Recentemente Tá produzindo Conteúdo Também de ciência O Leon Do Coisa de Nerd Também Tá investindo Nesse tipo De conteúdo Por que isso Legitimação Pra quê E pra quem É pro público É o público Que tá pedindo São os patrocinadores Que tão querendo Por que isso Você pergunta Por que a informação No formato De entretenimento Porque os influenciadores Estão interessados Em produzir Esse tipo De conteúdo Educativo Que não é O original deles Digamos assim Eu sou um canal De entretenimento Vou falar agora Sobre algo Um pouco mais sério Como educação E ciência Por que esse interesse A gente Tava conversando Um pouco disso Eu acho que a gente Até sobre isso A gente tem Uma visão Talvez diferente O que é legal Pro debate Eu não acho Que Precisa Estar separado Ou seja Eu sou uma pessoa Séria aqui Sou cientista Vou falar Sobre informação De ciência E ponto Eu acho Que a gente Pode falar Sobre Ciência Futebol Por exemplo Ontem Eu estava comentando Big Brother Brasil E teve gente Que falou Nossa Você comentando Big Brother Brasil Eu comento Big Brother Brasil Eu sou cientista Eu faço ranking Eu avalio a universidade E eu assisto Big Brother Brasil Então eu acho Que a gente Pode misturar A gente pode falar De ciência Como futebol Você pode fazer Um ranking Dos Big Brothers Qual foi o melhor O segundo melhor Também Mas essa é uma Enfim É uma opinião Que eu Defendo Que a gente Deva falar De ciência Porque eu Defendo A popularização Da ciência Nas suas Diversas formas Eu acho Que a gente Tem que falar De ciência Na padaria No bar No almoço De domingo A gente não tem Que falar De ciência Em espaços Fechados Esse é o congresso Acadêmico E tem pessoas Aqui gabaritadas Para discutir Eu acho Que inclusive Quem não tem Formação científica Tem que Participar Da discussão Mas isso É uma opinião E só voltando Um pouquinho A questão anterior A gente Falando Nossa Mas por que Agora a gente Está falando De terra plana No jornalismo A gente fala A gente Diz Que quando Uma pessoa Começa a falar Uma coisa Que não é óbvia É como se Fosse o cachorro O dono Mordendo o cachorro Então como Que eu vou Chamar atenção Se eu falar Que o cachorro Mordeu o dono Óbvio Cachorros Mordem pessoas Então isso Não vai chamar atenção Mas como Que eu vou Chamar atenção Se o dono Mordeu o cachorro Então quando Eu começo A falar uma coisa Que vai contra E é diferente De tudo Que se está falando Eu começo A levantar um assunto Então eu acho Que muita gente Entra nisso Para chamar atenção E aí eu acho Que a gente Vai para o ponto Três Eu concordo Que o interesse Que a ciência Tem que estar em tudo Tem que estar misturada Não pode estar estanque Mas o que acontece Quando Quando acontece um problema Então por exemplo Um grande influenciador Pode pisar na bola Porque o conteúdo De ciência Ele é um pouco mais Ou esse conhecimento Mais aprofundado Digamos assim Para não cair Na questão de ciência Ou não Ele é mais trabalhoso De ser produzido Você pode acabar Falando coisas Que Que não estão No consenso científico E tal Isso pode trazer problemas E pode queimar O filme do seu canal Quer dizer É uma aposta Muito grande Você entrar nessa seara Mesmo assim Os caras entram Ou tem entrado Tem tentado entrar E quando acontece Um problema Então Uma solução É você Enquanto produtor De conteúdo E atrás De um especialista Então eu vou atrás De um professor Professor universitário Quero falar sobre Buraco negro Eu vou atrás De um especialista Em buraco negro Como eu Que sou leigo Vou escolher Um bom Uma boa fonte Para poder Jogar na mão Desse cara Praticamente Talvez A confiança Que o público Tem no meu canal Quer dizer É uma aposta Que esse canal Está fazendo Então O que que acontece A gente tem Alguns casos Em que algumas coisas Aconteceram Nesse sentido De grandes Conteudistas Que tiveram Que tirar vídeo Do ar Por causa De divergências Acadêmicas Porque o cara Entrou nessa Divergência Acadêmica Quer dizer Sendo um produtor De conteúdo Um youtuber Então Tem essa aposta Pesada E aí a pergunta É A gente precisa Se preocupar Com isso Ou Tem como Se prevenir Disso Olha Eu acho Que a grande A grande Sacada É É o seguinte O nerdologia Por exemplo Ele não se propõe Em nenhum momento Seja com o Átila Seja comigo Até porque É bom deixar claro Eu Eu subi No ônibus Com o ônibus Já andando E sentei na janelinha O Jovem Nerd Azaghal O Átila Estúdio 42 Fizeram lá Um canal do nada Um milhão e meio De inscritos E falaram Felipe Você quer entrar aqui? Então assim Eu não Eu não tenho muitos méritos A minha questão aqui é O nerdologia Ele nunca se propôs A ser Um ponto final Ou algo Definitivo Sobre um assunto Olha Tudo que você Precisa saber Sobre determinado assunto Está aqui Ele é Usando Aquela expressão Ele é a porta De entrada Para drogas Mais pesadas Então Eu acho Que a grande Sacada Quando algum Desses grandes Conteundistas Faz E o que a Sabine Falou De você unir Entretenimento O conhecimento De você Falar disso Na padaria Servir como Uma porta De entrada Você referendar Outros materiais E aí você Me perguntar Como saber Quais os materiais A serem referendados Aí eu só posso Falar por mim Porque Por exemplo Se eu for fazer Um vídeo Sobre buraco negro Eu vou virar E falar Olha Buraco negro É um negócio Que tem no meio Da nossa galáxia E pergunta E pergunta pro Caio Gomes É isso que eu vou fazer E ele É negro E ele Suga As coisas E você vai parar Em outra galáxia De acordo com os filmes E as tartarugas ninja Então assim Mas Então No meu ver A saída Pra esse conteúdo Que une educação E entretenimento E aqui fica Inclusive Pra quem quiser Estiver pensando Em fazer Ou pros grandes Conteudistas Porque por exemplo Um dos casos Que você citou Até pra não parecer Que é Sei lá Que é recalque Foi do Felipe Castanhari Teve que tirar Um vídeo do ar Devido A repercussão Negativa Devido A A abordagem Resumida Que ele fez No vídeo O que é a proposta Dele Isso não é uma crítica Ao Castanhari Só que Pensando até no caso Do próprio Castanhari Se ele fecha O vídeo Falando Olha gente Isso aqui é uma coisa Resumida Isso aqui é a porta De entrada Pra quem quiser Entender mais Sobre a Venezuela Tem isso 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 Agora Como fazer Essa curadoria De fontes Quem dá aula Sobre isso É ela Não sou eu E aí Sabine Eu queria que você falasse Sobre o problema De fontes Que não é novo Não nasceu Com internet Quer dizer Isso tá no jornalismo Principalmente Há muito tempo É fácil Arrumar fonte É E Até Vou dar um passo Pra trás Antes de falar De escolha De fonte Você falou assim Ah como que eu faço Se eu for leigo Todo mundo é leigo Eu sou cientista E eu também sou leiga Ele mencionou a questão Do buraco negro Ele também é cientista Eu não gosto de dividir Entre cientistas E leigos A gente é leigo Em qualquer Em muitos assuntos Então sempre que Mesmo sendo cientista Produtor de conteúdo Eu for falar De alguma área Que não é Não seja Minha área Especificamente De pesquisa Eu vou ter que Ouvir outra pessoa Porque eu vou ser leiga Naquela área Então eu sendo cientista O tempo inteiro Eu tenho que consultar Cientistas Para o assunto Que eu quero tratar Então não é como se Eu sou um produtor De conteúdo Cientista Eu sou um oráculo Que sei tudo Isso é uma questão Outra questão É que a gente tem Uma educação De ciências De base Na escola Muito 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 ruim Então mesmo Quando a gente Chega na universidade Se eu for fazer História Se eu for fazer Uma área do conhecimento Provavelmente A minha formação De ciências É muito ruim Mesmo que você Tenha estudado Na melhor escola Particular De uma grande metrópole A gente está Falando em ranking Que eu gosto de ranking A gente está Na base Do ranking PISA Que é um ranking Do OCDE Que mede conhecimento Científico Escola No mundo inteiro A gente é um Dos últimos países Então a gente Tem uma educação De ciência ruim Então quando a gente Vai falar de ciência A gente já traz Uma defasagem Muito grande Mesmo sendo cientista Então eu tenho Que procurar alguém Para me dar um respaldo E como encontrar Essa pessoa Quer dizer Como eu escolho Um cientista Para o qual Eu vou perguntar Sobre buraco negro Como que eu escolho Um cientista Que vai me explicar Um determinado fenômeno Algo que aconteceu Lá na semana Um achado científico Isso O pessoal estava comentando Você dá aula disso Nas aulas que eu dou De jornalismo De ciência Na verdade É a maior parte A gente gasta Muito tempo Escolhendo cientistas Para falar sobre Determinados assuntos Para vocês terem Uma noção A gente tem uma tendência A sempre consultar Cientistas Que já foram consultados Então como que eu vou Achar um cientista Eu vou no Google E vejo quem já está Falando sobre aquele assunto E aí eu vou De novo Colocar uma pessoa Que já fala Sobre um assunto Para falar sobre aquele assunto E aí eu vou deixando De fora Um monte de cientistas Que poderiam falar Por isso Eu tenho um monte de efeito Eu acabo Supervalorizando Cientistas da região Sudeste Que são os que mais aparecem Na mídia E portanto São os que mais Vão continuar aparecendo Eu deixo mulheres De fora As mulheres Hoje já são Metade da produção Científica nacional E são raramente Entrevistadas Raramente consultadas Então eu vou deixando A gente de fora Existe um esforço enorme Que a gente pode fazer Para consultar fontes Existem fontes Bases oficiais O Brasil é muito rico Em base de cientista Todo cientista No Brasil É obrigado A ter um negócio Que se chama Currículo Lattes Você pode pesquisar Quem está fazendo O que Você pode procurar Em grupos De pesquisa Do CNPq Existem várias ferramentas E ver o que Que a pessoa Está defendendo Também Porque pode ser Um cientista Que tem doutorado Em geofísica Que defende A Terra Plana Isso é um caso real É sim Um geofísico Da USP Que defende A Terra Plana Eu quero nomes Eu não ia dar O nome nem do Castanhares Você já dedurou Quer dizer O Google vai dar pra já Você que queria fazer Um painel de treta Então Mas o E é isso E a gente Comentando até Sobre esse painel Surgiu essa questão De Porque existe esse caso Do Castanhari A gente falou Poxa Mas a gente vai falar Do Castanhari Vai pegar mal Mas eu acho que Em parte é isso O cara Acaba sendo uma vítima Desse processo Que É um processo Muito complexo Quer dizer Eu só conheço As fontes Da minha área específica Porque é o que A Sabine falou A gente está A gente é leigo Em todas as outras Áreas Que não a sua Estrita De formação Quer dizer E aí A gente acontece Acaba que Acaba gerando Esse tipo de coisa Eu ainda Fiquei com uma dúvida Por que Esses caras Se arriscam Nesse tipo De conteúdo Uma suposição Minha Enquanto moderador Já que nem O Felipe Não quis responder Que ele sabe Do que acontece No Nerdologia O que acontece No Nerdologia Eu não sei Nerds Corporations E tudo mais Mas eu estou brincando Mas eu acho Que é isso Eu acho que em parte É uma questão De legitimar O seu conteúdo Perante algum Outro mercado E eu acho Que isso é importante Para marcas Então por exemplo Se a GE Quiser Anunciar Com alguém Existe Se você Produz material Sobre ciência Tecnologia Você entra Nessa briga Então eu acho Que existe Esse lado Tanto tecnologia Pesquisa Inovação Nesse sentido Quanto educação São mercados Gigantescos O mercado de educação Também é gigantesco Você vê Quantos Quantos canais Com aulão de Enem Existem São São gigantes E a produção É muito grande Quer dizer Então eu acho Que em parte Arriscar Nesse tipo De conteúdo Eu acho Tem duas coisas Tem o interesse Do público Que é real Sobre ciência A gente aprende pouco Mas a gente Se interessa Por isso E eu acho Que existe Essa coisa De legitimar Para determinados Públicos E principalmente Mercado Vocês concordam Ou não? Olha Eu vejo Principalmente Como Atingir Mais Público Porque O que acontece Você pode Fazer Um determinado Conteúdo Eu vou seguir A sua linha Eu não vou Citar nomes Você pode Encher uma Banheira De Nutella E isso Vai atingir Um determinado Público Porém Vai ter Muita gente Que vai Jogar ali No Google No Youtube Hoje nós somos Escravos do Algoritmo E vai olhar E vai falar Não Banheira de Nutella Não quero assistir Isso Agora Se o mesmo Canal Tiver feito Um vídeo Sobre Sei lá Alguma forma De curiosidade Não sei Como Os planetas Orbitam O sol Sei lá Alguma coisa assim Os boletas Talvez a pessoa Olha aquilo E fale Ah Vou me inscrever Vou assistir Esse cara Quando ele Publicar Banheira de Nutella Eu não assisto Mas quando ele Publicar Esses vídeos Aqui Eu assisto Então eu acho Que acaba sendo Uma questão De angariar Mais público E óbvio Todos os benefícios Que eventualmente Venham com Angariar Mais público Porque eu não Acho que seja Apenas uma questão De publicidade Por quê? Porque tem marcas Porque tem marcas Que se associam Com quem Entra na banheira Com Nutella Você não precisa Necessariamente Fazer um bom Conteúdo Para ter Patrocinadores Você não E a questão É um conteúdo É um conteúdo Complicado Fronteiras invisíveis Estiver caminhando Se você tentar O principal Correr atrás Média E muitas vezes E muitas vezes Uma coisa Mais tímida Porque o anunciante Normalmente ele está Pensando na quantidade Na visibilidade Então ele vai procurar Os grandes youtubers Mesmo que os grandes youtubers Sejam de Alô Entrar na banheira De Nutella É inclusive Como eu disse É uma relação Ao meu ver Inversa Porque o canal Que Vamos lá Tiver apenas Esse conteúdo Olha só O Nerdologia Várias vezes As pessoas Comentam lá E aí eu vou Até de certo modo Fechar a minha parte Porque a gente está Fechando o tempo Eu estou voltando Ao meu ponto inicial E essa Alô Pode continuar Que é o seguinte A internet É entretenimento Então Vai lá o cara E comenta Pô Queria que o Nerdologia Tivesse 10 milhões De inscritos Cara O Nerdologia Ele é um dos maiores Canais educativos Científicos Do YouTube Não é do YouTube Brasileiro É do YouTube Em número De inscritos Só que Você nunca Vai competir Seja no Brasil Com Quem é o maior Do Brasil hoje O Whindersson Nunes O Whindersson Nunes Felipe Neto Ou lá fora Com O PewDiePie Ou aquele cara lá Que filmou O cara enforcado Lá Que tem Trocentos e milhões Você não Não estão Na mesma categoria O anunciante Ele vai Até porque A maior parte Dos anunciantes Quando eles falam Vamos investir No YouTube Eles vão pensar Em alguma coisa Para juntar Com o entretenimento Vai ser um nicho Muito pequeno De empresas Que vão buscar Fazer uma 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 ligação Científica Ou educativa Como acontece No Nerdologia Então Eu acho Que essa questão Não é meramente Buscar patrocinador Pode ter Uma questão De legitimidade Perante Alguns patrocinadores Tem uma questão De angariar Mais público Porém Patrocinador Por patrocinador Cara Enche a banheira De Nutella E vai Se você conseguir Cinco milhões De views É o que conta E aí ao final Você vira e fala Ou então melhor Tem algum genérico De Nutella Tem algum Sei lá Você vai lá Enche a banheira Do genérico De Nutella Entendeu E pronto Ó O Sei lá O Nutelixos É melhor que Nutella Inclusive Para encher a banheira Felipe Yo-yo Krem Yo-yo Krem Pronto Entendeu Você enche a banheira De Yo-yo Krem Pronto Você tem um anunciante Ali Que vai pagar uma nota Eu vou passar Para a Sabine Porque eu vou querer Dicas de como Porque no fim A gente não deu Dicas de como Achar fontes Boas fontes Eu quero essas dicas Cinco minutos Para isso Porque a gente tem Que abrir para a pergunta Mas eu acho Que existe um ponto assim Eu não sei se tem Algum publicitário aqui Até que queira Colaborar com a gente Depois nas perguntas Mas Estão prometendo Para a gente Há muito tempo Há muito tempo Que o mercado Vai ser nichado Você vai encontrar O seu nicho Não importa Ter um canal Com milhões O importante É ter milhões De canais Nichados Que tem aquele Público Que tem aquilo Parece que isso Não chegou Não chegou ainda Mas é uma promessa E a gente vê A crise do YouTube De anunciantes Muito ligado a isso Muito anunciante Saiu do YouTube Por quê? Porque viram Que o conteúdo deles Estava associado A alguns canais Que infringiam Algumas questões Inclusive éticas E isso tirou Dinheiro do YouTube Gerou uma certa Crise Que a gente Está sentindo Até hoje Então eu acho Que tem um pouco Desse lado Também De legitimar Talvez nesse sentido Não sei Então ficam Os dois pontos Aqui Sabine Existem dicas De como descobrir Uma boa fonte Só um parêntese Eu nunca respondo A pergunta direto Não Estou acostumado Já Não É que eu estava Lembrando Que recentemente Eu vi Que uma universidade Anunciou no Porta dos Fundos E aí Você estava falando Eu estava pensando Pô, a universidade Que é um canal De entretenimento Bom Dicas para achar Fontes Eu achei que ele ia Complementar alguma coisa Eu falei brevemente A gente tem no Brasil Duas ferramentas Muito poderosas Que são oficiais Que são o seguinte O currículo látis Todos cientistas No Brasil Tem Você tem Eu tenho Todos temos Currículo látis Que é o currículo Acadêmico Quando eu Quero entrar Numa pós-graduação Quando eu quero pedir Uma bolsa de pesquisa Eu tenho que apresentar O meu currículo látis Portanto Você só existe Como cientista No Brasil Se você tiver O seu currículo látis Disponível Na internet Isso fica na página Do CNPq Que é a principal Agência de financiamento Federal A ciência do país Então você pode Procurar por temas Na base do currículo látis Você pode procurar Por temas Que pode ser Por exemplo O tema que você Quer escrever Ou quer fazer um vídeo No seu canal Ou um podcast Ou o que quer Que seja De conteúdo científico Você pode procurar o tema E aí vai ter uma lista De pessoas Pela formação Que trabalham Com aquele tema Eu tendo a priorizar Pessoas que não estão De cara disponíveis No Google Ou seja Que não Não dão entrevistas Recorrentemente Priorizo mulheres Porque eu sou mulher E eu acho que tem que dar A gente tem que dar Mais voz para a mulher Porque as mulheres Fazem coisas incríveis A gente ouve muitos homens E não ouve as mulheres E as mulheres já são metade Da produção científica nacional Com a mesma qualidade O mesmo impacto E a gente não ouve as mulheres E eu priorizo universidades Instituições de pesquisa Fora da região sudeste Porque a gente ouve muito o sudeste E tem temas Que nem sequer são temas Do sudeste Às vezes eu posso querer Falar de uma coisa Na Amazônia Eu vou ouvir um professor Aqui do sudeste Pode ser legal ouvir também Mas vamos tentar falar Com um cientista local Que está lá fazendo pesquisa Em loco Com dinheiro da Amazônia Numa universidade da Amazônia Então eu tento priorizar Mulheres e cientistas Fora do estado de São Paulo Do estado de São Paulo principalmente Mas também do eixo sudeste E cientistas que não são Recorrentemente ouvidos Além dessa ferramenta Que é o currículo lá Existe o diretório De grupos de pesquisa Também do CNPq Todo grupo de pesquisa oficial Ligado a uma instituição de pesquisa Que pode ser uma universidade Ou um instituto de pesquisa Uma faculdade Muitas vezes Tem uma página No diretório de grupos de pesquisa Do CNPq Que se eu não me engano Tem mais ou menos 30 mil grupos Não sei se alguém Tem um número mais atualizado Também pelo nome Por uma palavra-chave Do tipo Células-tronco Eu consigo achar grupos De pesquisa E descobrir Quem está fazendo o que Essas são duas ferramentas Muito poderosas Que raramente A gente usa Em geral A gente vai no Google E tenta achar um cientista Que está falando Sobre um assunto determinado Sendo que a gente tem Duas ferramentas muito boas À disposição Obrigado Sabine Eu vou dar mais uma dica Nesse sentido Rede De canais Do Science Vlogs Brasil Que é A rede em que Se encontra o meu canal O canal do Felipe O canal do Pirula Entre outros diversos Por quê? Porque nós achamos Que o nosso conteúdo é bom Se você confiar em um Você vai confiar no outro Fique tranquilo E é isso La garantia soy jo La garantia soy jo Mesmo Eu queria saber Tempo para perguntas Quem quiser comentar Levantem a mão Nós temos três aqui Temos microfones aí Como é que funciona Opa Obrigado Então mantenham as mãos levantadas Tem uma logo aí Oi 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 Eu trabalho com publicidade Eu vim ver justamente Por causa disso Porque eu tenho um cliente Que é bem complicado Tem umas questões técnicas E aí eu vim Por conta disso Mas aí eu tive um monte De dúvida Eu vou fazer Algumas perguntas A primeira é que Nicho existe Tá E o problema é Achar pessoas boas Nos nichos Tá Eu tenho O meu cliente é agro E eu não acho Grandes influenciadores Em agro Ou falando de tecnologia Agro Tá E a outra Então eu queria saber Onde que eu posso Achar esses nichos Né Onde eu posso procurar Essas pessoas Ou quem eu poderia abordar Que Que pudesse falar Dessas questões Quando eu não encontro Sei lá No Google E a outra coisa É que Eu queria perguntar Se a comunidade científica Além de conhecer Os blogs Dos science blogs Que são super legais E tudo Elas conhecem Elas sabem como chegar Nesses influenciadores Existe um incentivo Dentro da comunidade científica Pra sair daquela discussão Fechadinha deles E ir mesmo pra fora A Sabine falou Que não tem mais O incentivo Pra criar o canal Mas eles podem Eles podem Tomar a iniciativa própria E criar Não é tão complicado assim Tem um monte de gente ensinando Por que que não tem Esse incentivo Eles querem Deixar o conhecimento Ali com eles Ou Será que existe Mesmo essa disseminação Não sei Faremos todas as perguntas E respondemos Uma a uma Depois Posso ser rápido Então Vamos responder rapidinho A gente vai esquecer Eu vou esquecer A primeira Quando chegar na terceira Vocês querem responder Essa já? Eu tenho uma resposta Pra segunda parte Porque Eu concordo É o que a gente chama De extensão Os cientistas Falam muito pouco Com a sociedade Por que que eles fazem isso? A minha teoria é Como se avalia Um cientista no Brasil? Se avalia Pela produção científica dele E pelo impacto Da produção científica dele O que se resume Em quantidade De artigos científicos Publicados E quantas vezes Aquele artigo científico Foi citado Por outros artigos científicos O que significa Que é uma comunicação Só entre cientistas No Brasil Não se avalia A extensão O cientista Ele não vai receber Uma bolsa Ou não Um dinheiro Ou não Porque ele está Falando com a sociedade Ou não Muito diferente De países como Estados Unidos Em que pra eu conseguir Um grant Eu tenho que mostrar Que eu estou no jornal Que eu estou no canal Do YouTube Que eu estou num jornal Internacional Que eu tenho impacto Num jornal local De uma comunidade De uma cidade De 10 mil habitantes Se não Eu não consigo Aqui o cientista Tem que falar Com o cientista E só Ele é avaliado Por isso Então Quem decide Fazer um canal Na verdade É uma exceção Infelizmente Sobre a primeira parte Vamos conversar Depois Que eu posso Resolver o seu problema Mas é realmente Falta Conteudista Nessas searas Inclusive Com áreas Conhecidamente Com anunciantes Como essa Que é um buraco Que a gente está Tentando preencher Porque Por iniciativa própria A gente não vê isso Nem por instituições E nem Pessoas da área Quer dizer Sobre a primeira pergunta Eu vejo Um outro Pequeno problema Que é o seguinte O problema maior É essa coisa Que você falou De não ter Uma Uma sinergia Então você O seu cliente Está procurando Um canal de agro E às vezes É possível Eu não sei Que tem alguém Que tem um canal Que fale sobre isso Um podcast Sobre isso E que Pô Ninguém quer anunciar No meu programa E ninguém se encontra Nesse meio termo Aí eu acho Que tem um outro problema É que é o seguinte Nas vezes Que esse encontro Ocorre E eu falo isso Baseado Única E exclusivamente Na minha experiência Das primeiras vezes Que isso aconteceu É um contato Normalmente Muito 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 tênue E além de tênue Muito pouco A palavra que eu não quero usar Não é pouco amigável Mas Por exemplo A primeira vez que eu recebi Um e-mail De uma agência de publicidade Metade das coisas Que a mulher me perguntou Eu não sabia Do que ela se referia Então Ah Então Qual é Por exemplo A questão De como fazer Um media kit Por exemplo Hoje eu tenho Um media kit E tudo mais Qual é O seu Público alvo E aí ela perguntou Quanto é que eu cobrava Por não sei Que parâmetro Que usou Então Eu acho que Muitas vezes Falta Essa Como é que eu posso Eu acho que Muitas vezes Esse contato Se for muito profissional Porque assim Ninguém começa Um canal no YouTube Ou um podcast Como a sua profissão Ninguém para de fazer Então assim Qual era a minha profissão Sou professor de história Para candidato A carreira diplomática Quando você me faz Uma série de perguntas De um jargão De uma área Que eu não entendo Que eu não domino Não vai O santo não vai bater Para usar uma expressão Da minha avó Então Eu acho que Muitas vezes Falta um pouco Tanto uma profissionalidade Profissionalização Desse lado Mas Também uma Flexibilização Do lado de lá Talvez a palavra Seja essa Seja flexibilização Para mim As coisas Elas sempre ocorrem melhor E não foi só uma vez Que isso aconteceu Por isso que eu estou Me dispondo a falar isso As coisas desenvolveram Muito melhor Quando me mandaram E-mail falando Olha Sou de uma agência De publicidade Me dá seu telefone Vamos conversar Entendeu E não mandar um e-mail Falando Isso e isso E responde aí Vamos ver Então Eu acho que Essa questão No mercado de publicidade Também tem um pouco De Essa falta De intimidade Porque O publicitário Ele fala Com o responsável Do marketing Da Visa Ou da Ford Aqui Eu não tenho O meu departamento De marketing Eu tenho O meu departamento De marketing O meu coros mercial A minha venda O minha assessoria De imprensa O meu RH Estão todos aqui Estão todos aqui Acaba tendo Esse Distanciamento Bom Acho que Muita coisa Que esclarece Eu estou Uma empresa De consultoria Em marketing digital E etc A gente chegou A trabalhar Com influenciadores Digitais É que Aconteceu Que as grandes marcas Primeiro Gostariam de investir No YouTube Em influenciadores Porque você estaria Falando com eles No tempo certo No momento certo Com o público certo Porém houve Toda uma hipocrisia Das próprias marcas E até das próprias agências Que é A primeiro momento Isso não dá dinheiro Existe um investimento Necessário Para estabelecer base Onde eu cresço Esse público Porque Num nicho As pessoas costumam Comprar mais Então quando eu estou Falando com Pode falar nome? Quando eu estou falando Por exemplo Com Felipe Neto Eu sei que eu estou Alcançando uma galera 15 milhões de pessoas Só que quantas dessas pessoas Tem autoridade de compra Tem poder de compra realmente Só que Vai explicar isso Para um cara que Não estava querendo Entrar no YouTube Agora quer investir E aí eu vou chegar Para ele e falar Ó A gente tem essas pessoas Que são grandes Só que Eles não tem tanto Poder de compra Quanto essa pessoa aqui Que tem 500 mil inscritos Mas tem um poder De compra maior Então eles queriam Sair da televisão Pelas questões De falar com o público certo Mas tiveram a hipocrisia De falar Não Eu quero falar com quem Tem maior público Mesmo assim E a outra parte Eu acho que Pão e circo Sempre vai existir Então o YouTube Ele viu de um momento Que ele precisava Arrecadar muita gente O que que dá gente? Ah Coisa besteira Só que eu acredito Que todos os influenciadores Vão migrar um pouco Para um conteúdo Mais Inteligente Porque pão e circo Passa Conteúdo inteligente Não Não foi bem Uma pergunta Não, não era Uma pergunta Mas foi ótimo Comentário Agora De certo modo tem No seu primeiro caso Você falou Ah, como explicar Para o cara da empresa Que tem o de 15 milhões Que tem o de 500 mil É teu trampo Vai lá Se vira Tinha mais uma pergunta Mas não tem tempo aqui Então Quem tiver mais uma pergunta Que quiser encontrar Com a gente aqui Para conversar Tá bom Pessoal Agradeço imensamente A presença de vocês A organização da Campus A Rita O Tales E a Prefeitura De São Paulo Na Secretaria Que foi quem Produziu esse Permitiu esse convite Tá bom Obrigado E qualquer coisa Estamos à disposição Aqui pessoal Valeu Valeu Obrigado